Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãos, desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E quanto Eu devo a você Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Me espera Mesmo quando Me descuido Me desloco Me desmando Perco o chão Perco o chão Me perco o ar Me reconheço em teu olhar O que eu vim pra me guiar De volta De volta De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal No temporal Me espera No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui